Em que você pensa primeiro ao analisar as vantagens de um plano de saúde? No Sabin Sinai, você sempre tem a opção de escolher entre os dois melhores hospitais da região, Albert Sabin e Monte Sinai. Utilizamos a nossa tradição e expertise para oferecer um cuidado coordenado e diferenciado e somamos nossas forças e experiências em assistência humanizada de qualidade para disponibilizar estruturas de atendimento superior e o que há de melhor em serviços de saúde. Nossa ampla rede credenciada conta com mais de 750 profissionais para atendimento em clínicas, consultórios e hospitais. Em casos de urgência e emergência, nossos clientes podem ser acolhidos nos hospitais da Rede Abrange em todo o Brasil. Oferecemos serviços de ambulância 24 horas, comodidades exclusivas nas unidades hospitalares de nossa rede, serviços de telemedicina como teleorientação e telemonitoramento. Dispomos de um centro completo de atenção à saúde, o Espaço Vita, para atender, em diversas especialidades, os beneficiários dos nossos planos. Implementamos programas de promoção e prevenção de doenças. Para facilitar o relacionamento com nossos clientes, criamos espaços que funcionam como ponto de referência física dentro dos hospitais Albert Sabin e Motosinai. Também utilizamos a tecnologia como aliada para descomplicar os nossos processos. Por meio do aplicativo Sabin-Sinai, é possível acessar de forma fácil e rápida informações sobre uso e documentos do plano de saúde. Todo o processo de autorização de guias do Sabin-Sinai pode ser feito de forma online, do conforto de casa. Tudo isso é oferecido para que a sua saúde seja cuidada em detalhes. Venha para o Sabin-Sinai. Nosso plano. Sua saúde.